Olá, amigos do Manto Juventino, estamos aqui para mais um vídeo de unboxing. Se vocês tiverem alguma camisa, algum material do Juventus, entre em contato conosco. Estamos sempre à procura de novos materiais para o nosso acervo. Bom, vamos abrir. Bom, já faz algum tempo que eu recebi esse material. Bom, pela embalagem eu sei quem foi, né? Tem uma embalagem um pouco diferente. Foi da minha amiga Magali. Bom, ela teve tanto cuidado para fazer essa embalagem, eu vou tentar tirar com cuidado. Bom, uma camisa finta, grenar, na embalagem original, lacrada, com etiqueta. Com patrocínio eu comprei bem, olha, com etiqueta, na embalagem original, lacradinha. E é interessante, né? Porque até serve de comparação com as camisas que nós temos, que foram usadas, já... Algumas em jogo, algumas por torcedores, né? É bem interessante a gente ter acesso, assim, a uma camisa nova, lacradinha, para efeito de comparação, né? Tudo perfeito, o patrocínio, o número, a camisa nova. Bom, nos sigam nas redes sociais e curtam esse vídeo. Até a próxima!